O que você vai declarar é tudo. A persone 10 vezes a soaura de 30 mil e 90 mil e toda o mundo. Os 12, 24, 50 sem entrada. Com a unha. O que você vai declarar é tudo. O que você vai declarar é tudo. A不好 de bola para cada options. Os 12, 29 mil e toda o mundo. A cada uma vai operar de 30 mil e toda o mundo. Olha, ela bota na colher e ela vai botar na boca. E a tarde, vem aí, aniversário, sensar de bagadine. Quem tomou o Carvalho, só...